e meus amiguinhos do YouTube é galerinha deu trabalho aí já tudo guardado né porque tá chovendo muito essa época Júnior agora começa muitas chuvas aqui na Paraíba para bem não é quase todo o Nordeste todo o Brasil aí então se eu já tô desmontado mostra aqui para vocês ver mas já começa dando like da like ativa o Sininho ajuda muito o canal a crescer então deixa o like e ativa o Sininho o palco já aí cobertinho todo coberto olha aí gente como ficou aqui ó tá aqui um 360 tudo desmontado chegando a dor no coração né gente mas é assim mesmo fé em Deus que tudo logo vai passar mas enquanto isso a gente não para né gente hoje hoje mesmo já tem show hoje tem show do circo americano graças a Deus primeiro show foi bom baixo galera gostou muito o povo pediu e hoje tem mais uma vez show do fuxiquinho e sua turma no circo americano em Natal em frente a BR ao lado da governadoria a Emily até já estão em Natal né ficaram no circo da minha mãe com os campelos e eu estou organizando aqui levando mais novidades mais novidades mais novidades vamos passar esse final de semana aí em Natal Alô Natal essa semana tô aí trabalhando com vocês enquanto isso o que a galera do circo tá fazendo vamos ver olha aí olha aí jogando free fryer aposto aposto quer ver quer ver é não tô de aqui ó meu Deus meu Deus meu amor de Deus isso é só no free fryer agora né é isso aí galerinha é isso aqui é o vertinho é o motoqueiro e o DJ do fuxiquinho circo show e sua moto envenenada bobcat aí ó já bem cobertinha é é isso é isso aí e ali ó o vertinho júnior ali ó peça boa né tio e aqui estamos ele ali dentro já se organizando atrasado que eu tô esperando ele o bocão o boca de nós todos bora atrasado olha a cuequinha dele está uma canção olha aí a cuequinha dele gostei ele ali não que miséria essa quem tá ali é e rapaz é o palavrão rapaz eu perdi a chave do carro que eu deixei lá que carro do meu e agora e agora e agora José vamos por que olhar tá com tudo não pronto agora aí o mestre dos magos nós vamos cuidar né agir segura oi kira oi kira bora kira bora kira bora simalia como ela tá linda kira 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 simalia do céu tá muito linda tá muito linda tá muito linda tá menina tá muito linda tá menino na paião é kira 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 e ele vai atrás da chave que ele perdeu vamos acompanhar o vulcão aonde será que está essa chave e tu trouxe e eu abri o carro para pegar a meditação então tu ainda tá assim aí tá enrolado vamos segura vamos cuidar porque hoje tem show no circo americano e amanhã tem show no circo los campelos e sexta-feira tem show no circo saturno estamos ali levando ali os personagens já estão ali em cima da caminhoneta sexta-feira então vamos agir vamos cuidar Ok aqui aqui aí E aí e aí aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.